Pessoal, a gente tem que fazer um grande movimento de rua em defesa da educação pública, das universidades públicas, dos institutos federais. Vocês viram hoje o projeto do deputado bolsonarista Anderson Moraes propondo a extinção da UERJ. É um escândalo, é inconstitucional. O presidente da LERJ, André Siliano, já disse que não ia pautar. Agora, esse é o plano deles. Olha, eles estão cortando ano a ano o orçamento das universidades federais. Aqui o UFRJ, UF, diz que só tem dinheiro para funcionar até julho. Eles cortaram o orçamento discricionário de 2015 para cá pela metade, pessoal. Da Dilma para cá pela metade. E eu quero chamar a atenção hoje da notícia dos jornais que os institutos federais, institutos federais têm ensino básico, ensino superior, as escolas técnicas, Cefetes, colégio Pedro II. Nós temos 50 colégios federais no Rio de Janeiro. Só tem dinheiro para funcionar até o final de agosto, começo de setembro. Também o corte de orçamento foi de mais de 50% de 2015 para cá. Do ano passado para cá o corte foi de 20%. Pessoal, e olhe bem, não está tendo aula presencial, porque essa despesa discricionária é muito para funcionamento da universidade, dos institutos federais, pagar água, pagar luz. Quando voltar a ter aula vai ser preciso mais recursos. Eles querem inviabilizar o funcionamento da educação pública brasileira. Por isso, pessoal, eu quero aqui fazer um chamamento para a juventude brasileira, para os estudantes, irem às ruas no próximo dia 29. É hora de dar o troco, de mostrar a Bolsonaro que tem reação. Essa sempre foi a característica do movimento estudantil. Ocupar as ruas, ir com força, fazer mobilização. Eu vivi aquele movimento do fora-colo. Outros viveram a resistência contra a ditadura militar. Agora é hora da juventude ir para as ruas, para acabar de uma vez por todas com esse governo do Bolsonaro.